Acha de ter um canal que nem este sem precisar aparecer e faturar trabalhando em casa somente seguindo o que este cara do vídeo fala? É muito simples. Saiba como no primeiro link da descrição. Partiu para o vídeo. Olá Tricoloris, bem-vindos a mais um vídeo do canal Grêmio Histórico. Tem novidade surgindo no Grêmio. Já já eu vou te contar tudo sobre essa novidade, mas agora eu gostaria que tu já fosse se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho das notificações para que o Grêmio Histórico cada vez alcance mais e mais tricolores. Dito isto, bora para o vídeo pessoal. O Grêmio continua a sua preparação para a partida contra o Esporte Recife, galera, pela 31ª rodada da Série B. A novidade que surgiu é o retorno do Walter Kahneman aos treinamentos. O gringo já corre em volta do gramado, já está fazendo a preparação física para o seu retorno. E é muito importante para a gente, porque a defesa do Grêmio vem sendo muito vazada nesse segundo turno da Série B. E ele já corre em volta do gramado. Está agora fazendo o processo de retreinamento. Daqui a pouco ele já vai voltar a treinar com bola. E a volta dele é aguardada para a partida contra o Sampaio Correia lá no Maranhão, dia 30 de setembro. Então, um retorno importante para o Grêmio, um retorno muito esperado, é o Walter Kahneman para reeditar aquela dupla Jeromel e Kahneman que deu tão certo tempos atrás. E o Grêmio está precisando. Quanto mais reforço na defesa do Grêmio, melhor, porque a defesa do Grêmio vem sofrendo bastante com erros de posicionamento, com erros de proteção à zaga, erros de cobertura. Então, está bem complicada a situação da defesa do Grêmio nesse segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. E todos os jogadores, nesse final, nessa reta final da Série B, todo mundo que puder voltar, o Grêmio ter força total para conseguir esses últimos resultados que faltam para a gente carimbar o acesso à Série A, vai ser muito importante. O Kahneman é um jogador com muita experiência, com muita identificação. Um jogador que sabe o que significa a camisa do Grêmio, então vai ajudar muito nessa reta final. Galera, por enquanto era isso, é o primeiro conteúdo do dia. Até mais, tchau, tchau!